Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites, hein galera? Vamos falar de um assunto polêmico, tá? É questão de opinião, então deixe a sua opinião aí nos comentários, eu nem sei como é que eu vou fazer o título do vídeo Mas eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a preferência do público entre jogos indies versus jogos triple-in Qual era a preferência do público? Mas hoje eu quero dar uma opinião polêmica, eu estava conversando com alguns amigos meus, amigos, amigas, enfim E eu cheguei à conclusão que, na minha visão, jogos independentes, por mais que o estúdio tenha um talento impressionante Tenha uma equipe impressionante, faça um jogo acima da média, acima do que eles poderiam fazer, do orçamento que eles têm Mesmo assim, não dá pra você comparar quando um jogo triple-in é bem feito, tá? Não vai confundir Ai meu Deus, então pra ele todo jogo triple-in é melhor do que os jogos indies? Não! Porque tem jogo triple-in que é medíocre a nível merda, tá? Mas quando um jogo triple-in é bem feito, porque tem um estúdio grande, com muita mão de obra, com orçamento, ó Muito money investido E quando você transforma tudo isso em talento, não tem como Não tem como Eu, conversando com alguns amigos, amigas e tal Eu acho, na minha opinião, sempre lembrando que é minha opinião, um absurdo você comparar um jogo indie com um jogo triple-in Até mesmo ao ponto das pessoas falarem que, por exemplo Vou pegar aqui um exemplo de um jogo que eu gostei pra caramba Salt-in de Santuário É um jogo indie Eu acho incrível Pro tamanho do jogo, pro estúdio que fez É um jogo incrível, é um jogo que Se você gosta do estilo de jogo Um estilo metrô, você vai gostar Do Salt-in de Santuário E ainda tem uma pegada de Dark Souls com Bloodborne Acho que a galera lá era fã Não pesquisei sobre o estúdio, sobre o pessoal que fez Mas eu acho que eles eram fã Da série Dark Souls, Bloodborne, né? Eu gosto pra caramba do jogo Eu poderia até chamar de uma obra-prima, sim Ah, é uma obra-prima E aí a pessoa pode me perguntar Mas você acha que ele é uma obra-prima no mesmo nível de um The Witcher 3? Não, muito longe Muito longe Porque The Witcher 3 é um daqueles raros jogos triple A Que quando é bem feito É quase impossível de você superar Porque tudo no jogo é bem feito Talvez a única coisa que eu possa colocar de defeito no The Witcher 3 É na questão da jogabilidade Que é um pouco truncado Mas quando você pega o jeito fica uma coisa extremamente fluida O que não é fluido é nadar no jogo Nadar no jogo é um lixo, ainda mais em locais apertados Mas de resto, o jogo é praticamente perfeito Então por mais que é um jogo indie Hollow Knight Vai, pode citar vários jogos aí Que você queira, jogos indies Que sejam incríveis São incríveis porque às vezes uma pessoa São uma ou são duas Cinco pessoas com orçamento Pequeno e conseguem fazer algo incrível Com aquele orçamento Mas que ainda assim fica muito longe De uma produção de Red Dead 2 De uma produção a nível God of War De uma produção a nível, sei lá The Last of Us Part 2 Não dá pra tu comparar Quando eu vejo as pessoas comparando Na minha opinião é absurdo É absurdo Não dá pra comparar Esses jogos você pode até comparar com jogos passados Tá? Por exemplo, você pega esses jogos indies Eles podem estar nivelados A os que eram triple A's Na época dos anos 90 Cachavana e Sinfonia da Noite Sonic the Hedgehog Porque eram limitações do hardware da época Hoje esses jogos indies Por mais que pareçam ser incríveis Eles não usam nem 5, 10% Da capacidade do aparelho Por isso que eu acho tão absurdo Comparar esses jogos independentes Por mais que eles sejam ótimos Com jogos a nível, por exemplo, GTA V Cara, GTA V Eu vou dar um exemplo Aqui eu não tô falando de gosto pessoal, galera Entenda, GTA V, por exemplo Eu não gosto Mas eu tenho que admitir Que ele é um jogo É um triple A Um dos melhores da história Um mundo aberto Completamente vivo Que funciona Com gráficos espetaculares Com jogabilidade boa Ah, mas por que você não gosta? Cara, acontece a vez do Santo Não bater, velho Simplesmente eu não consegui gostar do jogo Mas isso não faz Eu não consigo olhar Para algum jogo indie Que consiga bater de frente com GTA A produção do GTA É a frente do seu tempo De uma forma absurda Veja as pessoas colocarem um jogo indie No mesmo patamar Eu só consigo ver como algo Gosto pessoal Gosto pessoal realmente é algo que Eu não vou discutir aqui Só que se a gente for entrar em Em questões técnicas Tipo botar Lado a lado cada um E começar a comparar Cara Não dá Não dá É tipo assim Eu acho Um absurdo As pessoas colocarem Um jogo independente No mesmo nível De um jogo Triple A Cara, eu joguei bastante jogos indies Não me leve a mal não Vou mostrar aqui Entendeu? Olha aí Cliquei em lugar errado Cara Por exemplo aqui Vamos pegar aqueles tartarugas ninja O Stray por exemplo É um jogo ótimo É um jogo diferente É um jogo com uma arte bonita Né? É um jogo com gráficos bonito Com uma história muito boa Uma jogabilidade que funciona Mas dá para comparar o Stray com Sei lá Nioh 2 Tudo bem São pegadas diferentes The Last of Us Part 1 Ou sei lá Demon's Souls Entendeu? Mas aqui quando a gente faz uma comparação Não é comparar gênero Você vai comparar Pau a pau gráfico Jogabilidade Entendeu? Esse tipo de coisa Aspectos técnicos E você vê Quando você faz esse tipo de comparativo É que você vê a diferença O quanto que os jogos indies Por mais que se esforcem Ficam longe de um jogo triple A Bem feito Óbvio quando você compara com jogos Como The Order Em 1886 Ou Cyberpunk Dá a entender que as vezes Os jogos indies são até superiores Porque essas produções foram merdas Tiveram orçamentos Milionários para fazer As vezes um jogo independente Não tem nem um milhão de orçamento Chega ali as vezes a Sei lá 30 mil dólares Os caras conseguem fazer Milagre com o dinheiro Que tem Só que quando Um estúdio gigante Consegue fazer milagre Com 500 milhões Ou sei lá Até mais O caso do GTA 6 Vai custar bilhões Se os caras conseguirem fazer O mesmo milagre Que um estúdio independente faz Cara Esse jogo aqui Do Starteroga Ninja Fantástico Eu acho incrível Entendeu? Dá para chamar o jogo De uma obra de arte Entre os jogos indies Mas eu te pergunto Pô Dá para comparar com Sei lá Resident Evil 2 Remake? Não 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 dá Você pode comparar O Starteroga Ninja Até ser superior Resident Evil 3 Remake Porque esse sim Teve aí talvez Um orçamento grande Talvez não teve o mesmo carinho Do 2 Remake Mas talvez possa ter tido Um orçamento grande Mas os caras fizeram algo Apressadamente E saiu essa coisa porca Entendeu? Então assim O que eu quero dizer Que cara Não tem como Por mais que os jogos Que os estúdios Independentes Se esforcem E façam O Horizon Chase Turbo É fantástico Eu acho incrível Mas dá para comparar O Horizon Chase Turbo Com Até mesmo Com Need for Speed Ruim Podemos assim dizer Não dá Porque a produção Tem muito mais dinheiro investido Se ele tivesse aqui Milhões e milhões De investimento Poderia manter O mesmo estilo gráfico As mesmas coisas Mas você teria Muito mais coisas Dentro do jogo Para fazer Entendeu? Então assim pessoal Na minha visão Na minha Minha Opinião Minha Você pode discordar O quanto você quiser E não vai ter nada Que mude A minha opinião Pode mostrar 300 mil jogos Jogos Indies Olha como incrível Olha esse online Infinito Irmão Não Não tem como comparar Jogos Indies Não são Pelo menos na minha visão No mesmo nível De um jogo Triple A Bem feito Dicas de passagem Um jogo Triple A Bem feito Não tem como Por exemplo Vamos pegar aqui Um jogo Triple A Que é Vai lá Duvidoso Aqui Estou procurando Um aqui Sei lá Esse Não Esse Tobe Raider É bem feito Para caramba Só online Que é Que ele O Killzone Shadow É um belo Exemplo De uma IP Grande É uma IP Grande Da Sony É uma IP Grande Só que você Pega os primeiros Killzone São muito bem Feitos Eu joguei o Killzone Lá do Play 2 Eu não joguei o Killzone 2 Mas joguei o Killzone 3 A campanha E fiz as partes Do online Antes do servidor Fechar Caso eu queira Platinar um dia Já vai estar Praticamente garantido Só tenho que fazer Algumas coisas Ali na campanha Que eu não fiz Eu gostei do 3 Bastante Quando eu joguei O Killzone Shadowfall Eu senti uma Queda de qualidade Brutal Comparada Do PS3 Mesmo Killzone Lá do PS3 E Aí óbvio Quando você compara Com algum jogo indie Que é Os caras que eu falo Tem pouco orçamento Os caras falam A gente tem pouco dinheiro A gente tem que dar A alma Para fazer esse jogo Sair bom Então os caras Fazem o possível Impossível Para aquele jogo Sair bom E quando você tem Um jogo triple A Que os caras Têm um orçamento Não vou dizer Que o Killzone Teve o mesmo orçamento Sei lá De um De um GTA Red Dead DLSS Force Part 2 Não teve Mas é um orçamento Dezenas de vezes Maior do que um Estúdio pequeno E faz uma cagada De um jogo desse Aí é óbvio Que as pessoas vão falar Meu Deus Tá vendo como é Que o jogo indie Não sei mais o que Não sei mais o que lá Mas não é assim pessoal E eu Também tenho uma coisa Que eu queria trazer Para vocês Uma opinião minha Que é o seguinte Eu acho que quando você Coisa minha Tá opinião minha Não tô botando aqui Como fato não Eu acho que um jogo Um jogo indie A chance de você errar Na produção de um jogo Pequeno É menor do que você Errar na produção De um jogo Muito grande Um jogo muito grande Ele pode ter muitos Furos de roteiro Né Às vezes a questão de Temos que lançar logo Ele tem que Que os caras Estipulam uma data Ali Para ser lançado E chega no Eu já vi certos jogos Serem Lançados de forma Corrida Né Você sente que Até o meio do jogo O jogo tá muito bom Não sei se vocês já Perceberam isso Mas quando chega Da metade pro final Você não sente Que alguns jogos Ficam corridos Esse é o problema Também de alguns jogos Triple A Você sente que O jogo às vezes Fica muito corrido Né Eu vou dar um exemplo De um jogo Que eu gosto muito Dark Souls 1 Quem jogou Dark Souls 1 Sabe o que eu tô falando Tem uma área do jogo Que é aquela área Cheia de Cheia de lava Que você enfrenta ali A É Bade of Chaos Não lembro Não é uma voz Podre Ridícula lá Que é um dos Dos quatro grandes Lá Do jogo Lá Dos quatro grandes Chefões Uma batalha patética Ridícula Mas você sente Que aquela parte Do jogo Foi feita às pressas Tem partes Que não tem Nem textura Do jogo Né Ainda bem que Graças a Deus Foi só essa parte Do jogo Que ficou muito ruim Mas você literalmente Você sentiu Que aquela parte Ali Foi feita Literalmente Às pressas Cara Eu sinceramente Aquela parte Do jogo Ali Eu nem mato Nenhum bicho Naquela área Eu só saio correndo Até chegar no boss Não vale a pena Parece que os caras Falam assim Vamos fazer isso aqui De qualquer jeito Entendeu Então assim Eu Eu vejo Muitas pessoas Falando Comparando E fazendo lista De melhores jogos De todos os tempos Com vários jogos Indies Em primeiro lugar O terceiro O quinto Eu acho Um absurdo Eu acho Um absurdo Não é possível Que Não é possível Que essas pessoas Não jogaram Nenhum tripô De qualidade Ou Sei lá Aspectos técnicos Entendeu E quando Como eu falei Quando um jogo Tripô Ele é bem feito Quando o estúdio Consegue tirar Ali A capacidade Máxima Do aparelho Muito bem tirada Diga-se de passagem Como é o caso Do GTA V Da sétima geração Lá PS3 Xbox 360 Entre outros jogos Que eu poderia ficar citando Aqui Red Dead 1 Cara São jogos Difíceis De serem batidos Quando os estúdios Conseguem Tirar A capacidade Máxima Do aparelho Com Todo o orçamento Que eles tem Milionário Para fazer o jogo É difícil Por isso que eu Na minha visão Eu acho bizarro Comparar um jogo indie Com um jogo tripô E não que os jogos indies Não possam ser considerados Obras primas Dentro da limitação Do orçamento Que eles tem Podem Até devem Ser considerados Obras primas Mas nada comparado As obras primas Quando os caras Têm milhões Para fazer um jogo Esse pelo menos É meu ponto de vista Por isso que eu acho Um absurdo Colocar Nivelar Jogos indies Com jogos tripô Não dá Pelo menos na minha visão Enfim O que que vocês acham Aí pessoal Vocês acham Que eu peguei pesado Vocês acham Que Que não Que tem que Comparamento Que os jogos indies Estão dando um pau Nos jogos tripô Pode comentar Embaixo Porque aqui Foi puramente Opinião minha Tá De tudo que eu observo De tudo que eu jogo Né Não tem como não Pelo menos na minha visão Comente a tua visão Aí nos comentários Beleza pessoal É Deixa o like Compartilha Se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis